Bom, essa aqui é uma P320, que é o mesmo modelo que o Exército americano está adotando, que é 716, caro 1762, ele já vem com aparelho óptico em cima, de primeira qualidade, feita por eles também, é tudo material da CIG, supressores de som também é fabricação deles, dependendo da missão que você for elaborar, que você for desenvolver, você muda o registro de gás dele e ele vai atender aquela necessidade que você tem para aquela missão, um fuzil só. Então, esse daqui, deixa eu falar o nome para vocês, que eu não falei, esse aqui é o MCX, CIG MCX Multicaliber. Então, esse daqui é o que eles têm vendido para várias forças policiais e para vários exércitos de vários países que estão usando esse aqui. Então, você vai ver lá, por exemplo, em Londres, na época dos ataques terroristas, estavam lá os policiais com essa arma aqui lá, em Bandoleira, que arma que é aquela? É uma MCX Multicaliber da CIG Sauer, que hoje está entre as três maiores fabricantes de armas do mundo. Quem são as outras duas? Você vai falar essa ou aquela, mas sempre vai ter ali no meio dessas três maiores fabricantes de armas do mundo, a CIG Sauer. Hoje é o primeiro dia da visita aqui, nas instalações da CIG Sauer. Eu vou pedir para minha esposa falar o nome da cidade, que eu nunca lembro o nome. New Hampshire. New Hampshire, é ela que é a minha bússola. E amanhã nós iremos para outras instalações da CIG Sauer. Eu não sei se vai ter disparo amanhã, mas é perfeito essa instalação. Não podemos fazer vídeo lá dentro, mas é perfeito. Bom, galera, por hoje é isso. Ah, não, ainda agora nós vamos fazer um DMR ali. Vamos chegar para trás no range. Vamos fazer um DMR, um tirozinho à distância a mais. Vou fazer uma filmagem com outros calibres aqui. Valeu, galera! Tá chovendo aqui. A Raina vai fazer, o pessoal está testando aqui o fuzil de precisão deles para DMR, sem jardas aqui. Bom, amigos, primeiro dia que após os disparos, nós viemos aqui para a loja da CIG Sauer, onde tem alguns produtos deles mesmo, bem exclusivos. E nós já andamos aqui em várias lojas nos Estados Unidos e não achamos algumas coisas que tem aqui. Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é algo... Você compra uma CIG Sauer e eles chamam isso aqui até de acessório, né? Porque a arma realmente é um kit que vem aqui dentro, vem aqui dentro. Eles chamam isso aqui de acessório. O chassi, o frame, o ferrolho de acessório, você compra um kit desse. Você já tem aquele outro chassi de polímero. Aí você troca e você tem outra arma, outro calibre ou outro tamanho. Aqui estão as pistolas. Vou passar aqui para vocês verem aqui. Esse aqui. Precinho de fuzil aqui. Cota-ta. R$ 1.650. Tem desconto. Policiais aqui tem desconto 30% em algumas coisas. Aqui. Já vem mais incrementado. R$ 1.250. R$ 1.250. Com a subzinha deles. Quanto é que está essa sub? R$ 2.000. R$ 2.000. R$ 2.000. Aqui. Eu até comprei uma joelheira deles aqui, muito legal. Aqui, slings, é bandoleira, né? Comprei essa joelheira deles aqui, muito legal. Pequenininha, ajusta o joelho perfeito. Lanternas. Lanternas. Está aqui, ó. Fuzis com os supressores de som. Muita coisa para vender aqui. Eu quero mostrar aqui para o pessoal. Eles têm um equipamento de detecção de calor para vender aqui. Vou mostrar aqui. Vamos ver se pela câmera vai passar aqui. Está aqui. Lá. Eu vou virar aqui e vocês vão ver que ele detecta as pessoas. Então, se fosse uma pessoa dessa aqui. Olha lá. Tem alguém lá atrás. Olha lá. Ele está por trás. Está vendo aqui, ó. Está por trás daquela prateleira lá. Daquele mostruário lá. E aqui na câmera eu consigo ver. Por quê? Porque ele faz mensuração de calor. Aqui a Rainha está me mostrando aqui um alvozinho de 12 dólares. E o pessoal do Airsoft agora vai chorar. Chora. Quanto é que custa aqui e é réplica perfeita. Tem o price aí aqui. Aqui. Essa aqui. Réplica perfeita. 159 doletas. Deixa eu jogar aqui para vocês verem. Aqui. Meu amigo o senhor Major está mostrando aqui. Curte aqui. Olha só. Réplica perfeita por 87 doletas. Aí os caipiras choram. Olha aqui. É uma loja da fábrica mesmo. Muita coisa legal para vender. Que é aberto ao público. Não é fechada. Amém. Muita coisa legal para vender. Amém. Muita coisa legal para vender. Obrigado.